Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e, véi, a gente fez um esforço aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E se você não desceu aquele like ainda, por favor, conto com você. E se você também quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você, tá bom? Muito obrigado aí. Bom, a gente vai pegar a nossa lista dos salves como já tá na mão e mostrando o quanto é importante a gente mandar rimas inteligente em todos os cantos. Primeiro salve de hoje é do Lucas Santos, porque cê tá doido. A gente tá aqui é pra fazer vídeo, não só pra fazer prosa. Logo depois do Lucas, o salve é direto pra Jennifer Barbosa. É, cê viu, meu amigo? É isso aí. Quem tá na guerra tá pra ir pra trincheira. Não adianta nada mandar um salve pra eles dois e não finalizar com o Matheus Pereira. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Ó só. Falou de quatro olhos, mano. Aqui é a rimé de grau. Mas é uma assim pra subir e eu peguei degrau. Aí, como eu cheguei aqui, eu vou além. Vou te dizer, eu cresci meu nome sem ter que mandar diz pra ninguém. Aí, eu sou. Então, calma aqui no caminho. Eu cresci meu nome, mano. Só que agora foi sozinho. Cê falou, não sabia quem eu era. Eu vou te falar, eu sou o cara da seletiva que hoje vai te tirar. Cê falou vários bagulhos quando você fez o seu improvisado. Cê não sabe quem eu era. Cê é o cara que fala errado. É um bagulho nem doido assim. Cê falou várias paradas. Sou MC Johnny, meu mano. Tempo tranquilo fazendo a improvisada. É um bagulho. Cê falou várias merda. Falou de diz. Falou de som. Não cheguei subindo nas costas de ninguém. Cheguei onde eu tô porque eu sou muito bom. Você não faz dia e não faz freestyle. Cadê seu som na pista? Você não faz dia e não faz freestyle. Cala boca sem função. Você tenta, meu mano, nessa tua improvisação. Seu ego é maior do que tua rima. Mas nisso eu não me abalo. Hoje eu vou te provar que o rap é muito maior do que São Gonçalo. O rap é maior do que o São Gonçalo. Tu falou isso certo, freestyleiro. Só que eu não tô aqui pelo São Gonçalo merda. Eu tô aqui pelo Rio de Janeiro. O rap é a união. É a moral, meu mano. Hoje você até cai. Sabe por quê? A rima agora chega e sobressai. Ele tá pelo Rio de Janeiro. E eu sigo na improvisação. O Cabral também tava e mesmo assim era um c******. Correndo atrás do pução. Nem com a sandália, mas deve dele não. O dedo gigante arrastando no chão. Que menino esquisito. Seu dente tá comendo palmito. Teu mano não se alucina. Dente amarelo. Tá escovando o eco margarina. Escuta aí de repente. Caralho, eu vivi. Vai ver o Johnny que ia tacar de dente. Tá mais pra rede globo. Hipocrisia a gente vê por aqui. Não gostou não? Tá à toa? Johnny, hipocrisia em pessoa. Meu tranquilão. Primeiro para de gritar e chega pra trás. Tá com o maior bafão. Meu mano, deixa eu falar. Se eu tô falando que seu dente é ruim, tá precisando melhorar. Pelo e palma do dente. Vou até acertar o teu conselho. Que tu entende de repente. Vou te falando, agora tu vai entender. O cheiro do meu bafo é necessário pra disfarçar o cheiro do teu CC. É necessário, porra. Rima tosca, vai pra casa do caralho. Meu bafo é necessário pra disfarçar o seu CC. Mas precisava vir com o bafo igual do Rio, Tietê. Não é bacana, não é verdade. É enronização. O fato é pouco que tu é bravo. Mas chegar na aldeia pra mim já é revolução. Sem neurose. Só acostuma. Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes. Deixa eu ganhar, porra. Só quero ganhar uma. Fica tranquilão. Vai em cinco pontos. Se eu ganhar, eu vou te mandar aqui então. Deixa eu ganhar, porra. Mano, pra mim você tá de marola. Deixa eu ganhar, porra. Já viu que perdeu. Já tá fazendo discurso de quem vai embora. Já tá fazendo o chulha. Sabe quem é o chulha. Hoje aconteceu um milagre. Você não viu o jurado votar em mim. Você não tá entendendo essa visão. Xalã votou em ti. Pra mim tá nada a mão. Caralho. Aí o cara ganhou no jurado. Mesmo assim, ataca. Tu tá de sacanagem. Eu pensei que era só em mim. Eu pensei que não é famoso que tinha comprado de inferioridade. Mano, foi um improviso. Johnny, esquece jurado a batalha comigo. Sabe, eu não me desespero. Melhor atacar a lança. Minha parte você não escreveu. Tu essa aqui é a levada. Eu que escrevi você estragou o meu refrão com essa voz e tá fora rachada. Eu que escrevi você estragou o meu refrão com essa voz e tá fora rachada. E depois você decora a rima falando que eu escrevi com o Thiago. Mano, você tá mentindo. Aqui é a sua resposta. O Thiago enfiou o de autotune e ainda ficou uma bosta. Tá ligado meu mano fazendo freestyle e esse é o blefe. Como você tem coragem meu mano de falar mal do laser de chefe. Tipo, já pare pro crowd. Você fala de autotune? Mas sua voz é um lixo. Mano, ela te autotune. Mas tem toda hora você tá ligado que você tá fodido. Sabe, mano, meu mano, é lúdico. Você já tá punido. Ele tá tipo Jafari. Essa que é a disciplina. Mano, você vai votar no cara que usou a sua rima. Tá ligado meu mano fazendo freestyle e esse que é o relevo. Depois você fala, mano, que é a sua rima que eu que escrevo. Cala a boca, você tá ligado. Passou rima, mano. Aqui não me encorte. Fala dele, mas usou do Orochi. No fim das contas, você seita no poste. Mas você tá ligado que isso é improvisação. Cala a boca e respeita. Cante, novo rei da gastação. Me destaca porque você não passa de um babaca. Você é daqueles otários que julgam o livro pela capa. Eu me julgam a capa. Você é c***ão. Que eu filei seu livro e parei na descrição. Então pega mijão pra você ver que você é fraco. Eu sou ninguém e hoje eu te mato no anonimato. Parei na descrição, mas você é um otário. Seu livro é tão bosta que deu soro no sumário. Ae, você não tem dicionário bacana. Ô seu otário, nenhum verso eu falei da minha fama. Falou da sua fama, mas essa é a poesia. Você sabe que agora é verso de Alexandria. Eu ouvi seu som. Na moral flow. Mas só que esqueça que você não é trap, bro. Não mesmo, eu não quero só ser o trap. Eu sou o com bep tudo. Eu sou o flow e o rap. Você não pegou a visão. Que manda, eu mando bem. Eu também vi o seu som. Esqueci, você não tem. Gol, 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 gol. Ae, essa aqui é a prova de tu é fralde. Eu venho te fazer, mas você que perdeu o primeiro round. Ae, você vai de patalagem comigo. Ae, meu nome, veio da rabo de bandido. Os brasileiros me sentem orgulhosos. Porque eu sou correria, diferente de tu. Que eu é invejoso. Ae, eu faço rap de verdade do início até o final. Irmão, eu vi porque você perdeu. Você não quer ser copier, você quer ser melhor que eu. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ae, meu nome, meu nome é seu amigo. Sinceramente, eu vejo que só rima a mente. Não adianta me gritar na minha frente. Porque você, se a foda não tá de inveja. Onde pirata navega, marinheiro não veleja. Sinceramente, eu não faço barulho do peito. Eu te atropelo com o perigo. E só eu vi, eu não me perdi de você de pegar esse título. Vem de vitória. Conhece vitória ou se adianta. Vem o pessoal do salão, eu te apresento a derrota. Então, foda-me, cara do céu. É coisa vizinho, mano. Eu suporo que é improvisação. Vem do espírito, o santo não se lida. Seu espírito hoje morre. E o seu santo não te ajuda. Então, foda-me, cara do céu. E você acaba o pagamento. Vai me manhar, entra essa prestação. Você foi pro nacional, eu sei agora. Irmão, infelizmente, hoje você não te olabora. Te apresento a derrota sem caô. Acho que nem preciso gerar só. Eu acho que já se apresentou. Então, foda-me, cara do céu. Eu não me revolto com você, parceiro. Aqui não me desculpa. Você não vai me ganhar. Não tem capacidade. Deixa o tanto pra você. Eu conto com a minha habilidade. Eu não me revolto com você, parceiro. Mas, na moral, perdeu a linha. Espírito Santo nasceu flor. São Gonçalo nasceu florzinha. A parceria tá na minha manga. É a manga, tudo bem. Para e analisa. Manga na boca. Manga rosa. Porque dá muito mais brisa. Então, tem que entender. Agora eu canto. Manga rosa e aí, só que meu cigarro já tá pronto. Pode crer, vagabundo. Essa rima é bela. Eu curto a manga rosa. Tu é o cão chupando ela. Do rap, loco, merda. Aí você pode crer, vagabundo. Você já se f***u, parceiro, nesse segundo. Também tá bem suave, mano improvisado. Quer falar, caroço de manga? Você parece um caroço já chupado. Então, na moral, assim agora. Aparece a manga devorada pela caipora. Você pode crer, cê-ça filosofando. Parece o chupado e eu vi cê salivando. Aí você para. Vagabundo, o rap é o espelho. Paga um café, depois cê fica de joelho. Por tu, porque o princípio foi previsto. Eu vim imprevendo nessa tela. Pra mudar em com Jesus Cristo. Esse verso não é maduro. É de moleque novo. Uma pena que se Jesus Cristo canta, vocês matam ele de novo. Eu não mato não. Cê tá pro hip-hop. Porque pra vida ele é salvação. Eu pro hip-hop. Se o grupo acaba, a carreira sola eu garanto. Aí, faz atenção. Deixa eu falar. E no freestyle sabe que você não vai argumentar. Aí, mata os insetos aqui, só por ride. Então explica porquê os melhores morreram de tiro e não de AIDS. Faça um tri. Agora eu rimo igual easy e Cê fala de Jesus e cê é sua queda. Porque sua essência é de Judas. Cê se entende por moeda. Cê tem que no cuidado seleção. O Nefertari ali, Nefertiti. Você não é Moisés, cê perdeu. Depois que Noé não te pôs na arca, até ele se arrependeu. É para o diálogo, cê perdeu. Cê pode vir de contra que agora cê morreu. Noé não me pôs na arca. E por isso eu nem ataco. Sabe por que Megalodon não cabe dentro de um barco? Ó, cara. É proteção. E é por isso que cê vacilão. Eu não caio dentro de um barco. Cê cabe dentro de um caixão. Mas ele é fraco. Disse que Megalodon não cabe dentro de um barco. Informação. Eu sempre arrumo. É porque não tem como caminhão entrar na cabeça de um uno. Eu faço um tri. Sou caminhão e uno. Todas aqueles que não querem me unir. Sabe por que que eu passo assim? Desculpa, eu não sou Megalodon. Hoje eu vim de Megalodon. Ei, 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 ei. Veio de Megalodon, é moral. Encorpar o Megalodon pra ver se vai pro nacional. Claro que o seu regime vai ser essencial. Pra mim vai ser fraco. Aqui cê manda pra. Meio pra caralho. O Johnny Tio é mequila. Joga o peito pra trás. Vai pra escrair e diz que é a mochila. É! 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 Ele é um maluco no pedaço. Vai pra puta aqui. Aí, o Smith. Vai batendo o tio Phil. É! 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 Eu sou todo mundo, odeio o Cristo, sem preconceito. Seu pai deve ter em três empregos pra tu se alimentar desse jeito. E o bagulho é muito cedo. Você é muito atenta. Mato pra caralho. Não tá com meu maco. Na moral, eu chamo mais de uma rima, um de cada vez. Seu pai é um impelizador. Olha o que ele fez. É! 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 Se liga no meu papo que é muita adrenalina. Pelo menos eu sou Megalodon para que se liga parceiro que mó viagem. Pra você entrar em casa, fizeram o portão de garagem. Pô! Pô! Gente, mano. Quer contar história? Eu tenho duas boas respostas. Uma que eu tirei um pau, outra que eu carreguei nas costas. E o povo já ficava maluco, pra mandar um replay. E nessa aqui ser todo um pau de morrer. Essa moção de barra, porque até aqui nesse momento meu filho eu não ganharia nem se fosse 900. É um aspecto de mais uma uneração e muito fraco ainda, muito menos nessa emoção. Sem emoção eu faço o fim. Não tem 900, mas tem SESA MC. Se quer acabar juntindo em si nessa plaza. É uma espia, ó. A gente é SESA MC. SESA MC. MC U igual a tu. Nunca nem vi. Sempre que eu vou no flota, véi. Comendo 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 comendo. Só mais fada bosta. Que absinto. Se fosse pra ouvir o aninho rimar queria. Tenasse do silso. Então, eu vou passar. Eu fiz a lupus que a partir de hoje você te vai cumpar. Mano, na moral, eu vou chegando na proposta. Aí, Dudu, agora aguenta essa resposta. Você disse que carregou um mano nas costas. O SESA carrega você na bunda porque tá uma aposta. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas você nem empilou a perrente. Você e o Bolsonaro são simbifacadas. O minha Rumor,るã-seia, você tá ligado, não sei esse cara aqui Quando eu sinto racial aqui na rima Enquanto eu já tô aqui no Mundial Já tô mantendo minha rima Já esculachei Minha primeira vez e tu, já tá virando freguês Parakl Yearsão, se eu sou freguês, o meu primоты tem razão Essa que é a parada, o Rimo, Rires Perante a plateia E olha as palmas quando eu mando a ideia Cê tá ligado, eu rimo contigo Lembro até dos migos Eu tô escutando o migo É o galinho de Deliro Tá ligado, desanimo Se tu fosse da minha família, provavelmente serei meu primo Tá ligado, seria eu o teu primo Provavelmente eu comeria tua irmã Aquela que tá pegando Tata de frente não bate a reação Por isso que é a geração Nutella Falou da minha irmã, mas o teu pênis é menor que o clitóris Delas Lá do meu peito, tu já pode ter visto Jardim da minha janta, lá no banheiro da tua casa Meu irmão, você vai lá Tu quer falar que é loucão O hospício é ali no gêndio dentro Bora lá, meu irmão Oi, tu falou de hospício Mas eu falo que me convém Hospício serve pra louco, os menores de 11 anos Que falam que comem alguém E cê não me ataca, fala de gol de Itaquera Eu faço gol de placa Vamos ver cê não anima Só tem o teu respeito enquanto eu faço o clima Cê rima a capela e cê é seu fim Vai pra capela e reza Pro cê tentar ganhar de mim Pão, 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 pão Ó, ó Pão amado Quem tem me abençoado Me dá força Métrica É a primeira E o papai se arrumou, tá entendendo ou não improvisado Eu vou rezando pro meu Deus enquanto você fica de lado Demorou, você é um cabaço Você rezou pro pai, ele olhou e falou Nossa, que palhaço Não é Donau, que o Papa Bento Você vai só pra ele pra lá Não é Papa Nicolau Ele falou que palhaço, pra eu te parque aqui não é segredo Na rima eu sou palhaço, você me chama de coisa Pois eu me alimento a cada rima que você mostra mesmo Porque de palhaço de maquiagem, nem eu não tenho Enquanto você ginga, se é palhaço, você é patati Eu sou o Toringa Olha só, que a rima é cara Tô olhando pra Sayara O que eu conheço no Inglaterra Já tá achando ruim, mano, eu tô só olhando Desse jeito que eu falo que era ruim Eu só olhando melhor, vem de pé E também não entrando Para lázinho, me responde pra improvisar Começou a batalha, tá olhando pra Sayara Não quer beijar a boca dela, é sentir o gosto da minha vara E aí, você tá me carando E aí, você tá me carando E o meu pai, eu sou suéco, pode ser improvisado Olha que engraçado, vocês viram o que rolou Mano, você desceu o like no começo do vídeo? Eu não falei nada porque vocês já estão acostumados Não fez também? Faz agora Desce o like aqui pra ajudar a gente naquela meta de um milhão E mano, eu sempre falo, eu sempre tô falando Dá uma força aí, por favor, na questão da visibilidade aqui dos links que tem aqui embaixo Isso vai ajudar muito no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês De verdade mesmo, sério, faz muita diferença Arigatou, arigatou E pra vocês que não conheciam essas rimas antigas E só estão acostumados com as novas rimas Ou com as rimas que o pessoal manda hoje Mas que já mandaram antes A filosofia que fica é a seguinte Cada macaco rima com sulfato Obrigado meu amigo, vamos que vamos Até o próximo vídeo, é nóis